Olá a todos, bem-vindos novamente ao canal Renda Maior. O meu nome é Ariano Nunes e hoje vamos falar das vantagens de começar mais cedo em investir e o poder dos juros compostos. Não percam, já a seguir. Queria aproveitar e queria agradecer a todos pelo facto de estarem a subscrever o canal. Por favor, inscrevam-se aqui em baixo, façam parte deste projeto e tornem também o Renda Maior um canal maior no YouTube. Hoje vamos falar então das vantagens de começar a investir mais cedo e de facto o poder dos juros compostos. Vou-vos trazer aqui então 3 exemplos de juros compostos que vocês vão ver realmente como vai chegar a mais de meio milhão de euros. Claro que vai haver aqui a necessidade de fazer um investimento, um investimento de 5 mil euros anual, mas com certeza que vocês vão perceber que temos que ter esforços e temos que ter metas altas para podermos ter alguma rentabilidade. Muitas das questões que me surgem, ou uma delas pelo menos, passa por quais são os tipos de investimentos que eu posso fazer em Portugal e de facto como é que eu posso ter uma boa rentabilidade sem ser só na Bolsa. Eu trago-vos então esta plataforma, que é a Plataforma Bondora, que apoia de facto este vídeo e que vai nos ajudar aqui a dar a identificação de como é que isto funciona para poderem ter o dinheiro a trabalhar para vocês. Em primeiro lugar, não é preciso ser rico para começar a investir. Devemos sim começar o quanto antes e vamos ver aqui já de seguida que é importante começarmos mais cedo para podermos ter uma rentabilidade maior lá no futuro. Portanto, se tens 18 anos ou 20 anos, começaste agora o teu primeiro trabalho ou então ainda estás na faculdade, por que não investir já com estas novas tecnologias para um futuro melhor lá à frente? Quem me dera a mim quando estava na faculdade que me dissessem que existia isto. Na altura só tinha o depósito a prazo e a minha educação financeira era realmente muito reduzida. Portanto, eu não tinha conhecimento como hoje em dia nós conseguimos ter e por que não então aproveitar este conhecimento e começar a investir desde já online? Devo-vos então dizer que o link da Bondora vai ficar aqui em baixo. Quem se quiser me inscrever com certeza que tem os primeiros 5 euros gratuitos e com certeza que a partir daí podem construir objetivos seja a longo prazo ou até a curto prazo, se assim for, da vossa interesse, como nomeadamente até comprar um carro, fazer uma viagem ou até quem sabe realmente dar entrada na casa em relação ao crédito de habitação, por exemplo, que é uma despesa muito elevada na mensalidade dos portugueses. Portanto, vamos aqui de seguida saber então como é que isto vai funcionar. Eu tenho então aqui 5 mil euros anuais, 5 mil euros que serão provenientes do meu trabalho e também da minha renda extra. Atenção que é natural que 5 mil euros por ano para investir é um valor elevado, mas nós temos que colocar metas, temos que fazer por isso e às vezes os salários não chegam. Temos que complementar com renda extra e esse valor deve ser canalizado então para investimentos para que seja gozado lá à frente, para que tenhamos então uma rentabilidade boa e claro, daqui a 20 anos podemos começar a sofrer da mesma. Obviamente que fica ao critério de cada um. Se não têm 5 mil euros para investir, podem investir com 3 mil, podem investir com 2 mil, podem investir com 1.500 euros anuais. De seguida também vamos mostrar a bondora um dos exemplos, mas neste momento queria falar então se conseguirem juntar 5 mil euros anuais. Se investissem dos 18 anos aos 28, 5 mil euros anuais, vocês iriam estar a investir durante 10 anos. Depois deixariam o vosso dinheiro a render até chegarem ao ano em que fariam 58 anos. O que significaria que estariam 10 anos a investir e mais 30 com o dinheiro a render. No final deste tempo, consultando aqui a minha cábula, vocês iriam ter cerca de 602 mil euros depois de 40 anos de investimento. O tempo natural que uma pessoa tem ao fazer de facto uma carreira, trabalhar durante 40 anos em algum lado. Não é este o valor que normalmente nós tiramos no final desse tempo. Portanto, é um bom complemento e será não só também um bom complemento porque nós não sabemos se vamos ter reforma. Portanto, se começarem com 18 anos e aos 28 anos, passado 10 anos de investimento, pararem, não puserem nem mais um cêntimo, colocando sempre 5 mil euros anuais, vocês vão deixar o vosso dinheiro a render até chegarem aos 58 anos. Aos 58 anos tiram o vosso dinheiro e conseguem chegar então a um valor total de 602 mil euros. Portanto, mais de meio milhão em deixar simplesmente o dinheiro a render durante estes 40 anos, sendo que 10 deles foram então a colocar 5 mil euros. O que dá cerca de 50 mil euros de investimento e no fim tiram então 602 mil. Agora, o cenário 2. Se nós só aos 30 anos começarmos a investir, vamos colocar aos 28 anos, por exemplo, e decidirmos então investir 5 mil euros todos os anos até completar os 58, nós vamos colocar 150 mil euros na plataforma. Mas a plataforma vai nos dar então o total de 540 mil euros no final, também mais de meio milhão. Portanto, mesmo que agora nós já não tenhamos os 18 anos para investir, tenhamos sim 28, vocês podem começar a investir exatamente com o mesmo montante, só que desta vez não vão parar de investir. Desde os 28 anos até aos 58 anos, são 30 anos de investimento que vocês vão estar constantemente a investir, o que faz com que gere então um valor total de 540 mil euros quando vocês tiverem 58 anos. Aqui a diferença é que vão colocar 150 mil e depois só irão usar o restante quando chegarem aos 58. Não poderão desistir nem parar de investir, mas este é o valor que estará então na mesma aproximado, independentemente de começarem a investir aos 18 anos ou até aos 28. Cenário melhor e o cenário perfeito que para todos que têm 18 ou 20 anos podem começar já a pensar neles e, claro, serem milionários. O cenário aqui é bastante simples. Vocês têm 18 anos, começam a investir 5 mil euros por ano, obviamente que estão na casa dos pais, vão ter que fazer esforços, vão trabalhar nas férias, vão fazer aqui coisas que consigam atingir estes 5 mil euros, mas se os conseguirem, até com a ajuda dos vossos pais, por que não começarem a investir? Se colocarem 5 mil euros todos os anos, desde os 18 até aos 58, vocês vão ter 1 milhão e 142 mil euros para poderem aproveitar depois aos 58 anos. E aos 58 anos vocês estão livres de qualquer tipo de reforma e com certeza milionários. Portanto, existe a possibilidade de vocês utilizarem esta plataforma. Este valor é um valor calculado a 7%, é um valor estimado, digamos assim, a plataforma Bondora dá 6,75% de rentabilidade. Eu estou a fazer de uma forma mais arredondada, que será a 7%, mas garanto-vos assim a ideia de que se começarem agora cedo, mesmo que não tenham muito dinheiro, comecem a investir o quanto antes, podem ir lá depois a alterar e pôr mais aportes mensais, valores maiores e colocar então uma meta até superior ou inferior, consoante aquilo que pretendam, vocês podem ter uma boa rentabilidade. Estamos a falar de períodos de 40 anos, que é o período normalmente que uma pessoa tem a trabalhar. Vocês podem ser milionários e o tempo vai passar no mesmo. E por isso mesmo, quero-vos desde já dar esta dica, que é uma dica muito importante para quem é novo e quem quer começar a investir. Utilizem a Bondora, que é uma maneira então de começar a ter alguma rentabilidade aqui em Portugal. E claro, aproveitem então para pôr o dinheiro a trabalhar para vocês. Queria dizer desde já que não é poupar dinheiro, é sim ganhar dinheiro para o pôr a investir para nós. Isto é muito importante de pensar que a filosofia não é deixar o dinheiro ali, sempre olhando para a conta, que num depósito é muito bom em termos de segurança, porque é capital garantido, mas o mesmo não cresce, não rende. Nós sentimos que estamos a pôr ali dinheiro e o mesmo não vai gerando nada para nós. Ao contrário da Bondora, que todos os meses vocês podem ir lá e vão ver o dinheiro a crescer. Portanto, não percam tempo, vejam já agora aqui o exemplo que vos vou dar na tela do meu computador e claro, comecem a fazer desde já os vossos investimentos. Não se esqueçam que o tempo vai passar mesmo e nós temos que começar a fazer alguma coisa por nós. Não vamos depender de terceiros, nomeadamente do Estado, para podermos contar com a nossa reforma. Vamos começar já a planear para os nossos objetivos. Mesmo que não queiram fazer um objetivo, por exemplo, de 20 anos, ou de 40 anos, ou de 50 anos, independentemente de como isto funciona, vocês devem aproveitar e devem começar a colocar o dinheiro para terem os vossos objetivos. Já sabem, compra de um carro, viagem, cuidar dos filhos, ter uma vida financeira totalmente descansada fica ao vosso critério. Não investam também o dinheiro que precisam, não se esqueçam desta regra, é a regra número 1, o dinheiro que não vos faz falta é aquilo que vocês podem colocar nestas plataformas. Portanto, procurem renda a esta, procurem outro emprego, façam de facto algo que agregue valor ao vosso tempo de maneira a esforçarem-se, conseguirem planear uma boa meta anual e com esse dinheiro e investirem para ele trabalhar para vocês, de forma a que no futuro vocês não precisam de trabalhar mais para ele. Portanto, não se esqueçam disso, vamos ver agora na tela do meu computador aqui esta pequena simulação também de valores mais inferiores, digamos assim, de maneira a que todos também possam saber como é que isto funciona. Bem, já temos aqui então o site da Bondora para ver aqui uma pequena simulação de valores mais baixos para quem não tenha tanto dinheiro para começar a poupar e investir. Vamos imaginar então que se coloca aqui um valor de 1500 euros de entrada inicial e depois um valor de 150 euros durante 20 anos. Vamos aqui então fazer este cálculo só para ver aqui o valor que estava estimado. Isto daria cerca de 80 mil euros que iriam receber daqui a 20 anos. E atenção, daqui a 20 anos o tempo vai correr na mesma, tenham investimentos ou não tenham investimentos. Portanto, se conseguirem arranjar 75 euros do vosso salário e 75 euros proveniente de uma renda extra mensal com certeza que irão conseguir colocar 150 euros e daqui a 20 anos e atenção 2039 estamos em 2019 irão conseguir tirar quase 80 mil euros da plataforma. Obviamente que investem 37 mil e 500 o que dá por exemplo para um bom carro mas ganham 42 mil e 43 de retorno com o juro composto. Portanto, quanto mais cedo vocês começarem a investir 150 euros é uma quantia que com esforço quase todos conseguem obviamente que existem famílias e existem também pessoas que não têm esse rendimento mas para quem é jovem para quem está na casa dos pais para quem consegue fazer realmente compras de uma forma digamos assim planeada consegue realmente fazer aqui esta poupança para que possam investir 1.500 euros que por exemplo como entrada 150 euros durante 20 anos todos os meses o que vai fazer com que então tenham quase 80 mil euros daqui a 20 anos para poderem retirar e fazer o que vos bem entender uma viagem comprar um automóvel fazer um investimento para uma casa fazer o que pretenderem porque vos vai dar muito jeito e acredito que os 20 anos vão passar na mesma portanto se gostaram deste vídeo por favor deixem ficar o vosso like da minha parte espero-vos no próximo tchau Obrigado.